Ela pensou besteira, eu sei Dá pra ver no fundo de seus olhos É que eu pensei o mesmo também Eu na neg também não me importa Dizem a primeira impressão é que fica Depois da primeira, segunda, terça, quarta ou quinta-feira A gente não vai mais parar Então vem aqui do meu lado Baila, baila Me gusta sim Parece que ela tá de bala em bala Me gusta sim É o que faltava pra minha noite começar Vou trazer aquilo ao sol limão pra esquentar E não termina nem tem hora pra acabar Ela diz que não se importa com nada Vai ficar então fica linda Amanhã é outro dia Nada te incomoda, fica reamor Toma banho se incomoda E não se incomoda com nada Hoje a gente não se incomoda com nada Ela alimenta minha brisa Essa mina alimenta minha brisa Ela alimenta minha brisa E ela alimenta minha brisa Ela alimenta minha brisa E essa mina alimenta minha brisa E ela chega dessa história Fica como se soubesse meus segredos E ela fita com olhar de como se soubesse todos meus desejos Eu sei que ela pode ficar desse jeito Mais um tempo que eu quero apreciar Só que vou ter que chegar bem mais perto Que eu gosto de perto, vou me aproximar E ela soltando fumaça Fazendo essas graças, provoca ainda dando risada Fico pensando besteira, não é brincadeira Ela alimenta minha brisa E ela alimenta minha brisa Ela alimenta minha brisa E essa mina alimenta minha brisa E ela 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 alimenta minha brisa Cola aqui comigo Quero transar com você e fazer tudo o que eu penso em fazer contigo Talvez ela esteja bem louca Talvez só esteja me dando motivo Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou deixar passar Então vem cá Ela alimenta minha brisa E essa mina alimenta minha brisa Ela alimenta minha brisa E essa mina alimenta minha brisa E ela alimenta minha brisa Ela alimenta minha brisa E 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 ela alimenta minha brisa